De repente foi saindo dos meus braços Foi embora sem dizer porque e pra onde Fez da minha fantasia o meu fracasso E quebrou meu coração em mil pedaços Dividiu o meu caminho entre o bem e o mal Colocou na minha estrada o mistério do frio Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você o inferno é tudo Tá difícil não viver com essa falta de você Eu te amo e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não, não dá Dividiu o meu caminho entre o bem e o mal O louvor na minha estrada o mistério do frio Minha vida sem você é um grande temporal Minha noite sem você o inferno é tudo Tá difícil conviver com essa falta de você Eu te amo e não consigo te esquecer Não dá pra continuar sofrendo assim Não dá, não dá Não dá pra continuar vivendo assim Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá pra levar a vida sem você Não dá, não dá Não dá pra fazer amor sem ter você Não dá, não dá Não dá Ah, não dá Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem o teu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender Sua ilusão E quem sou eu A ter você Só pra mim Essa rosa vermelha Tem espinhos Eu estou morrendo Por esta flor Eu não sou o boêmio Mas hoje eu vou perder Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu bebo Eu choro No mesmo instante No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome Ó querido amante E quem sou eu Cadê você Só pra mim Só pra mim Só pra mim Essa rosa vermelha Se eu bebo Se eu bebo Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito o seu nome E grito o seu nome Ó querido amante Eu não sou o meu amor Eu sou eu Eu sou o meu amor Eu sou o meu amor É o meu amor Eu sou o meu amor E eu sou o meu amor Eu sou o meu amor Se for pra ter você comigo e pensando nele Dormir comigo e sonhar com ele Ter que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver sabendo certo cometendo erros Se o nosso amor quebrou não tem conserto Já me cansei do jogo seu, decida entre ele e ele Você como outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos, saber que o outro também já provou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim é melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara com certeza fala pra ele também Passo horas em trecho espelho Em pensamento acabo tudo Mas quando me abraço, toda regra passa Então vivo no mundo Que é só minha e de mais ninguém Que é só minha e de mais ninguém E assim é melhor jogar no lixo E assim é melhor jogar no lixo E assim é melhor jogar no lixo Você como outro, fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Não quero mais esse amor dividido Você diz que sou seu homem Diz que sou seu homem E assim é melhor jogar no lixo Então, confia comigo, amor. Eu menti pra você quando disse que eu tinha esquecido. Eu menti pra você pra escapar do seu jeito, bandido. Tive medo de sofrer na pele tudo aqui outra vez. Quando penso em você, também lembro do que já me fez. Eu menti pra você quando disse que eu tenho um problema. Eu falei, foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém. A verdade é que ainda me sinto assim como você. E o amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu. Se você quer mesmo a verdade, vou morrendo de saudade. Quanto às horas pra te ver. Desse amor não desiste, me perdoa se eu menti. Foi de tanto amado, você. Eu menti pra você quando disse que eu tenho outro alguém. Eu falei, foi da boca pra fora, não, eu não tenho ninguém. E o amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu. Sim, você quer mesmo a verdade, vou morrendo de saudade. Quanto às horas pra te ver. Sim, desse amor não desiste, me perdoa se eu menti. Foi de tanto amado, você. Me perdoa se eu menti. Vou de tanto amado, você. Amar, você. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer, mas não tem jeito. Eu também tô passando por isso, ela fez em tanto ao feitiço. Pobre inocente. Pobre inocente, tão inocente. Pobre 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 inocente. Se quer saber como estou Tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esqueço um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se eu tô bem Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar E você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser assim Perde a razão de viver Se quer saber como estou Tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esqueço um segundo O meu coração O meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Por isso não me ligue mais Pra saber se tu vem Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar É só se pôr no meu lugar E você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser assim Perde a razão de viver Perde a razão de viver Tô mal Eu não vou, não vou nada bem Sem você sou ninguém Toma Eu tomo Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Baixo casa ao meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Que ilusão Dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor Ai Eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem os filhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim em você Há momentos que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão da doutora em meu peito Ai meu Deus Ai Deus Deus E o que responde a este amor Somente um adeus Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor a ferida Desmovido passa A saudade mata Sou da minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou uma loucura Raiva e prazer Todos os acordes Desta canção Se tornaram mágicos Pra minha soldão Sabe como anda O meu coração Aprevido Dividido Inibido Esperando você Solta minha vida Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor a ferida Desmovido passa A saudade mata Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou uma loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou uma loucura Raiva e prazer É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou uma loucura Se quer saber como estou Tô mal Eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal Sem você Sou ninguém Quando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esqueço um segundo Meu coração Meu coração Meu mundo acabou Quando você Quando você me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se eu também Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar E você vai me entender Quando alguém perde o amor E jurou ser paciente Perde a razão de viver Se quer saber como estou Tô mal Tô mal Mas não te esqueço um segundo Mas não te esqueço um segundo Se tu vem Se tu vem Já sabe que não estou É só se pôr no meu lugar E você vai me entender E você vai me entender Quando alguém perde o amor E jurou ser paciente Perde a razão de viver Perde a razão de viver Perde a razão de viver A razão de viver Tô mal Eu não vou Não vou nada a ver Sem você sou ninguém Toma Eu tô mal Do que é feito daqueles beijos que eu tive Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que tu quiseres Tão se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com o outro esteja vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tem sonhar com a tristeza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste O meu desejo é que viva melhor Vai com Deus Seja feliz com o teu amado Tens aqui um perigo magoar E muito sofre por te amar Eu só desejo da boa sorte E siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Veja que aí Te posso ajudar Alô Daniel Tens aqui um perigo magoar 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 Na hora do anel Tens aqui um perigo magoar 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 Eu só me apresentava o cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Caí na sua vida de cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais e agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor que os três E me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra onde eu vim, eu disse adeus, adeus, adeus E saí Saí da sua vida só me apresentava o cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim e me passou pra trás Saí da sua vida de cabeça erguida Coisas que você não fez Eu já chorei demais e agora é a sua vez Eu acho que vai ser melhor Eu acho que vai ser melhor Melhor que os três É que na hora do adeus Você olhou pra mim Você olhou pra mim E não acredito que você não fez Ao ver Chega O fim O fim Se tiver alguma mulher muito boa Muito gostosa Maravilhosa Pode passar coronavírus pra mim Eu preciso do coelho As sandorinhas As sandorinhas voltaram E eu também vou ver Pousar no velho ninho E um dia que deixei Nós somos sandorinhas Que vem, que vem A procura de amor Às vezes volta cansada E dá uma chugada Mas volta pra casa Batei nas suas asas O grande futebol Igual a sozinha Eu paro de sonhando Mas foi tudo em paz Eu fiz em felicidade Porque na verdade Uma andorinha Eu amo e sozinha Não faz tempo Eu sei você, companheiro Eu tô com a asa quebrada Mas eu também, companheiro As sandorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho E um dia que deixei Nós somos sandorinhas E pobre que vem A procura de amor Às vezes volta cansada Querida, machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas E um grande dor Igual a andorinha Eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Nós somos sandorinha E um dia que vem A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, ferida e machucada Mas volta pra casa Batendo as suas asas Com um grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha Eu paro de sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Não faz verão Não faz verão